But it's too late now Primeiramente galera, não se esquecendo Não se esqueça daquele grande like para trazer o canal Quem é novo aqui no canal, meu amigo e minha amiga Seja bem vindo e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo desse jogo Quantas pessoas do apoio? Vamos lá então Os jogos começam, vamos lá né galera Aqui, vamos lá Tentar evoluir primeiro Como vocês estão vendo, ele não tá faltando Algumas moedinhas, vamos tentar a sorte né Todos evoluíos Vamos lá, essa parte que é tenso galera Opa, opa, opa Uh, galera Consegui Cara, um amigo de verdade Cara Isso que é muita sorte Agora vamos renomear ele né, cadê renomear Ali soltar não né, vou colocar Susano Deixa eu ver se dá para colocar com letra maiúscula Su-za-no Certo galera, agora tem a Susana aqui né Como vocês sabem, deixa eu renomear ela aqui Espera aí Vamos ver se esse cachorro é bom né galera Vamos renomear a Susana aqui né Cadê renomear Caraca Su-za-na Cadê essa pessoa que eu tinha escrevido? Na Aqui ó, peraí Coloquei mais dois S aqui Susana Certo Agora tem o Susano e a Susana galera Mas vamos lá, a minha Suzana Ela dá 5 de dano, certo? Esse cachorro aqui, Rottweiler Pra ser mais forte, conseguir amigo de verdade, né? Que é muito raro, muito difícil de conseguir achar itens E camaradagem E se eu ver que camaradagem Isso não é, aumenta a experiência recebida Isso que pra mim não importa, galera Só de conseguir amigo de verdade, porque eu já tô muito feliz A Austúcia E da Suzana tá quanto? Tá 0,75% E do Suzano está com 1% Isso ajuda bastante as categorias Esses são os cachorros que eu tenho, como vocês podem ver Nenhum tá dando habilidade de De líder, né? Que aumenta o dano dos cachorros Vamos ver quantos que ele vai dar Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, né, galera? Pra ver como vai ser o movimento Faz o seguinte, eu vou ir na Floresta 1, já volto, só um minutinho Como vocês podem ver, já estou aqui com o Suzano, né? Tô na Floresta 1, certo? Vamos ver quanto que ele tá dando de dano, galera Vem, Suzano Vamos gastar um zumbi pra tu matar Galera, como vocês estão vendo, esse é o meu primeiro Rottweiler Vai, Suzano Ah, galera, dá 5 também de dano Não sei se eu fiquei muito... Cara Sei não, só se dei bem não, cara Vamos fazer o seguinte Eu tenho alguns cachorros lá, líder Normal Será que eles dão ponto pra esse cachorro? Vamos fazer o teste agora Só um minutinho, eu vou na minha base e já volto Como vocês estão vendo aqui, eu estou aqui na minha base, né? Eu tenho alguns cachorros com poder de líder Vamos ver se dá certo com esse cachorro aqui, né? Ah, galera, sei lá Pra mim, eu achei que é só mais um cachorro, entendeu? Não vi muita diferença não, galera Vamos lá, vamos colocar aqui os meus cachorros líder que eu tenho aqui Nem sei se valeu a pena, se não valeu Só por ele ser um Rottweiler, sei lá, cara Tá vendo, líder? 5 de dano e mais 5 de dano E mais 5 de dano, certo? Vamos ver se vai fazer algum efeito, cara É... Nem alguns zumbi agora Eu vou ali na flesta 1, só um minutinho e já volto Aqui, já estou aqui, né, galera? Vamos fazer um teste agora pra ver se ele consegue ganhar as habilidades Vai lá Vamos ver? Vai, morde ele Aê! Menos mal, galera Menos mal O problema está dando 20 de dano Menos mal, certo? Pelo menos cachorro comum Eu já percebi que dá força pra ele Mas, sei lá, não é um cachorro tão bom, não Nem lá essas coisas, não Certo? Eu vou fazer o seguinte, galera Agora eu tenho outros Rottweiler lá, certo? Eu vou dar uma evoluída pra ver se conta a habilidade do cachorro com a gente, né? Eu vou lá na base Só um minutinho e já volto, tá? Aqui, galera Como vocês podem ver, eu já estou aqui, certo? Na minha base Eu tenho mais dois cachorros Rottweiler Aqui, ó Como vocês podem ver Certo? Eu tenho mais dois cachorros Rottweiler Um indo pro level 3 e um pro level 2, certo? Vamos ver se a gente consegue algumas habilidades deles Vamos ver se a gente consegue transferir pro nosso cachorro amigo de verdade Se transferir, isso será bom Se não, vai apenas mais um cachorro, entendeu? Vamos lá começar com esse daqui primeiro Ixi, galera Só... Nossa, cara Nem valeu a pena, cara E vamos ver esse daqui agora Deixa eu ver aqui, ó Predador Este cão causa sangramento de 5 de vida por segundo com amigo de verdade, certo? E esse daqui, vamos ver o que ele faz Este cão luta por 60 mais tempo Ele vai ficar mais tempo comigo, galera Certo? E vai causar sangramento Se isso aqui dá certo Vamos lá, peraí Aqui Vamos trocar e colocar aqui, certo? Se dá certo isso Vale a pena, certo? Se não dá certo, não vale a pena É apenas mais um cachorro, entendeu? Vamos fazer o teste pra gente ver, ó Como vocês podem ver É pro cachorro ficar mais tempo comigo Cadê aqui, ó É pra ficar mais... 60% a mais tempo comigo E é pra causar sangramento Se ele transferir essa habilidade pra esse que tem amigo de verdade Compensa Eu tenho aquele amigo de verdade Mas se não, não Vamos fazer o teste aqui, né Vamos lá Eu vou na Floresta 1 lá Só um minutinho e já volto Como vocês viram, eu tô aqui com o cachorro, né Vamos ver se vai transferir a habilidade Se transferir, tudo bem Se não, não, vai Tá dando 15, né Ih, não transfere, galera O cara não ficou com sangramento Então Não transfere, galera Então, sei lá Não compensa, não Vamos ver aqui de novo Deixa eu ver aqui Cadê? Vamos ver aqui Vai lá, mata o camarada, meu Então é isso aí, galera Pelo que eu percebi aqui Eu entendi As habilidades não transferem As habilidades do Cão amigo de verdade Não transferem Vamos ver aqui de novo Fazer um teste Vai lá, vai lá Tá vendo? O cara não ficou com sangramento Eu coloquei o cachorro lá Não coloquei? Deixa eu ver aqui se eu coloquei Coloquei Com certeza que eu coloquei Cadê? Cão de caça Cadê ali? Camarada Então ele não transferiu, galera Não transferiu mesmo, entendeu? Cadê? Ele não transferiu Ah, se transferisse Seria bom Então, galera O ideal mesmo É você conseguir um cachorro top A excelibilidade, ó No meu caso Era pra ele dar sangramento, certo? Ele não tá dando sangramento Deixa eu matar isso aqui Isso aqui já é comida pro dog, né? Deixa eu matar isso aqui Cadê? Aqueles pançudos A hora que precisa Aqueles pançudos Isso não aparece Vai lá, ó Não transfere mesmo, galera Então, sei lá Acho que não valeu a pena não Pegar um cachorro assim Amigo de verdade Porque, cara Ele não transfere as habilidades Dele mesmo É só com ele mesmo Você precisa ter amigo de verdade Pra funcionar, entendeu? E pica Que eu tô vendo aqui, ó Não vê lá essas coisas não Vamos ver aqui Fazer um teste nesse aqui Pelo menos é bom Que a gente já tira as dúvidas Entendeu, galera? Pra quem não sabe E agora, galera Vou voltar lá na base Pra confirmar pra vocês Que eu coloquei o outro Hotwire Às vezes eu esqueci de colocar também Mas eu tenho quase a 10% que eu coloquei Só um minutinho eu já volto Como vocês tão vendo aqui, ó, galera Eu coloquei, ó, tá vendo? Então não transferiu Pra gente conseguir usar essa habilidade Essa habilidade aqui Eu teria que ter um cachorro level 4 Com um amigo de verdade Porque, como vocês viram Eu fiz o teste Não deu certo, entendeu? Então é melhor voltar esse daqui Pelo menos esse daqui Já funcionou com ele Dá 20 de dano, certo? O Suzano E é isso aí, galera Esse é o cachorro Não ela é essas coisas Como sempre Igual a Suzana aqui Também não ela é essas coisas Tá vendo? Se for olhar bem Eles tão quase com a mesma habilidade Só que a Suzana Só que a Suzana tá com 2% 2% Camaradagem tá com 2% E a Suzana mudou pra cautela Então, cara É usar mesmo Por usar Porque tá sendo modinha E é o cachorro do momento, entendeu? Mas Deixa eu falar pra vocês Que vale a pena Não tá valendo não, tá? Galera É o seguinte Agora eu vou nessa Espero que tenham gostado do vídeo Fica todos com Deus aí Quem é novo aqui no canal Meu amigo, meu amigo Seja bem-vindo Não esqueça de dar like Inscreva-se no canal E foi!